Música Passando aqui no começo do vídeo aqui mano Só pra falar pra vocês passarem no Insta e no canal do Equipo, beleza? Porque mano, foi ele que fez essa também maravilhosa que vocês tão vendo aí na thumbnail do vídeo no caso Mano, lembrando aí pra vocês que ela é paga, beleza? E ele faz tudo mano, ele faz banner, logo, thumbnail profissional, thumbnail o dia que você quiser Faz até a introduzinha do Rock, pra quem não sabe é aquela introduzinha que eu coloco no começo do meu vídeo Que sobe lá a Rick Berra e se inscreve os caras, tá ligado? Mano, o cara manda muito, ele faz a thumbnail muito rápida, tá ligado? E velho, o trabalho dele é confiável, porque mano, ele conseguiu, ele fez pra mim em pouco tempo Fez um amigo meu, viu ele lá no Insta, já fui pedir pra ele também E ele fez tipo um monte de coisa tudo no mesmo dia, tá ligado? Foi tudo certinho, tá ligado? 100% confiável, ele não vai roubar ninguém, tá ligado? Então mano, vai tá tudo aí na descrição do vídeo, vai ser os primeiros links aí Vai ser o Insta dele e o canal, então mano, é só você se inscrever lá, seguir o cara Se você quiser, você achar o trabalho dele bom, mano Ele te manda exemplo, porque ele mandou exemplo pra mim, tá ligado? Mano, ele faz uns preços muito da hora, também não é caro, tá ligado? É bem suavezinho Então mano, é isso aí galera, era a vez que eu queria passar pra vocês Então é isso aí, fica com os highlights E mano, segue o Equipor no Insta e no YouTube também Então é isso, fui Mais ou menos Olha Cara, foi malto, tem que luchanque E aí E aí E aí E aí ó o o o o o o o o